Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Floriano, onde logo mais vai começar a sessão plenária. E digo que este passagem é uma sessão diferente. A diferença por quê? Por conta da decisão do vereador Mauro Espizzer de deixar o grupo do prefeito Joel e lançar sua outra campanha. Estamos aqui com o vereador Fábio Braga para donar sua opinião. O que muda no cenário político a partir de hoje com essa decisão do vereador Maurício? Bom, a partir de agora há um equilíbrio de forças na Câmara. Nós somos sete a sete, sete vereadores compondo a base da oposição. E isso faz com que as discussões cresçam em qualidade. Quando o governo tem a maioria, há uma tendência de querer aplicar o que a gente chama aqui de rolo compressor. Só colocar os projetos de forma assodada, sem a discussão devida, sem tempo para que as opiniões sejam colocadas. E principalmente, sem que a gente precise ouvir com mais detalhe a população, porque tem a garantia de que tem os votos para aprovar. Agora não. Agora, com esse equilíbrio de forças, qualquer coisa que o governo queira aprovar na Câmara vai ter que contar com um debate mais aprofundado, vai ter que contar com os votos da oposição também. E aí é aquela história. Não é porque se é a oposição que precisa ser contra tudo. Mas a gente precisa ouvir a população, ver se aquilo que está sendo proposto é o que a população está esperando e está querendo do poder executivo. E a partir daí, sim, a gente faz um juízo de valor e vota. Então, esse equilíbrio de forças é muito importante. E isso também mostra, até misto, que esses vereadores que migraram para o grupo da oposição, eles estão em sintonia com a população. Há um sentimento de mudança muito forte, há uma busca por uma alternativa para Floriano muito grande nos eleitores, na população florianense. E esses vereadores agindo assim, mostram que estão antenados, que estão prestando atenção no sentimento popular. A mudança, por parte dele, é exatamente visando a pré-campanha para a prefeitura. Como é que o senhor avalia o cenário, então, da pré-campanha? A Câmara agora passa a ter três pré-candidatos. Bilu, o vereador Mano Simplice, que também nós já entrevistamos, se declarou como pré-candidato e agora o vereador Maurício. Como o senhor avalia o cenário de pré-candidaturas de uma maneira geral? Esse número de pré-candidaturas, um número grande de pré-candidaturas, pelo menos a gente não está muito acostumado com tantas pré-candidaturas em Floriano, isso mostra exatamente o que eu estou dizendo. Esse anseio da população por mudança, por uma nova forma de administrar Floriano, uma nova forma de ver a nossa cidade política administrativamente falando, isso faz com que mais pessoas se levantem colocando-se como alternativas a Floriano. Isso é muito bom, é muito salutar para o processo eleitoral. Agora, nós entendemos que com o passar do tempo as coisas vão se encaixando e nós temos dois lados. Nós temos aqueles que acham que as coisas estão caminhando bem e que devem continuar no ritmo e no rumo que estão tomando e aqueles que acham que não, que precisa de um novo direcionamento, uma nova forma de administrar. Que todos coloquem a sua candidatura, a sua pré-candidatura como essa alternativa, isso é importante, é salutar e é legítimo, todos têm esse direito. Mas a partir do momento que as coisas vão aprofundando, vai chegando as datas das definições, aí sim as coisas vão se ajustando e aqueles que de fato colocam Floriano, que no discurso é muito fácil, colocam Floriano à frente como prioridade, vão ter a oportunidade de mostrar que a prioridade é de fato Floriano ou projetos pessoais. O Jorge Rodrigues está dizendo aqui que a política deveria ser de um único grupo. Bom, a política ser de um único grupo é muito difícil, porque todos os grupos, eles almejam chegar ao poder e ter a oportunidade de dar a sua contribuição à cidade. O que nós entendemos, e talvez seja essa a ideia do seu internauta... O componente aqui, todos unidos. Sim, é exatamente onde eu ia chegar. Talvez a ideia dele seja essa, e aí eu concordo com ele, uma vez encerrada a eleição, vencedores e vencidos devem descer do palanque e se unir para buscar uma cidade melhor. Aqueles que ganharam, que exerçam o poder, e aqueles que perderam, que contribuam com críticas, mas também com sugestões. E não aquela crítica vazia. Essa sim deveria ser a união, em prol de uma cidade, colocando a cidade em primeiro lugar. Agora, querer que não existam grupos disputando, isso não tem como, porque todo grupo que quer ter a oportunidade de dar a sua contribuição, de administrar a cidade, ou de exercer o mandato parlamentar, eles precisam disputar essas vagas e isso naturalmente já cria os grupos. Governador, e você, provavelmente dito, como está o seu grupo em relação a essas precandidaturas aí? Você está todo avaliando, como está a sua avaliação? O nosso partido, ele está em vias de apresentar uma candidatura. Nós tínhamos aí uma decisão de apoiar a pré-candidatura do empresário Almir Reis, que desistiu, exercendo o seu direito também, tanto de ser candidato como de desistir, desistiu da candidatura. E a partir daí, pessoas que se propuseram a apoiá-lo, mas que tinham antes pleiteado essa oportunidade, voltaram à discussão, voltaram a colocar seus nomes. E o grupo está analisando, está vendo qual é a melhor pessoa, a melhor pré-candidatura para que a gente apresente, mas, repetindo, para se somar aos que já estão aí nessa busca de uma Floriano melhor. Nós não estamos colocando aqui que nós somos a verdadeira oposição ou que fulano não é oposição. Eu acho que a verdadeira oposição é composta por todos aqueles que discordam da atual gestão. É isso que nós entendemos. E a partir do momento que nós apresentarmos a nossa pré-candidatura, é para vir para as discussões. É para conversar, é para buscar esse entendimento. E antes de definir quem é o nome a ser apoiado, eu acho que muito mais importante é a gente definir o que é que nós vamos apresentar à sociedade florianense. Nós temos problemas muito graves na nossa cidade, problemas antigos que vêm se arrastando. É uma gestão que se preocupa muito com a parte midiática, mas que efeitos práticos, resultados verdadeiros, efetivos, não vêm apresentando. Então, nós precisamos apresentar ao florianense alternativas a isso. Propostas, soluções e não apontar por apontar. Uma vez isso definido, aqueles que discordam, repito, aqueles que verdadeiramente colocam o Floriano como prioridade e que discordam do que está aí, deverão naturalmente se unir e apoiar aquele nome, aquela candidatura que estiver mais afinada com a vontade e com o anseio do povo. Gerardo, muito obrigado. Obrigado a você, Tembis. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos amigos internados que nos acompanharam, vocês que participaram aqui com o seu boa noite. Abração, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.